Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Olá, tudo bem? Treinamento é a aquisição sistemática de conhecimento, habilidade e atitudes. Que resulta na melhoria de desempenho no trabalho, com o objetivo de aumentar os negócios. Por isso, eu, Rubens de Azevedo, formado em administração e com pós-graduação em recursos humanos, atuei em multinacionais, tais como ABB e Xingla. Estou aqui no IBED para administrar o curso sobre treinamento. Nesse curso, você vai aprender os novos conceitos de treinamento, os facilitadores de aprendizagem, como avaliar os treinamentos e obter retorno sobre este investimento. As vantagens para você estudar no curso online com o certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Cursos 100% em vídeo-aulas, basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome, e com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola. Obrigado por assistir.